Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a participação do ministro da fazenda na conferência de cidades latino-americanas. Vamos acompanhar. Música Deixe-me perguntar a mesma pergunta que a Susan perguntou ontem. Eu vou fazer a mesma pergunta, Susan, que eu fiz ontem. Hélio, questione-se em português ou inglês. Português ou inglês? Português. Português. Ok. Great. Even easier for me. Bom, é um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, numa reunião com o US Business Council. E nós temos, de fato, condições hoje de fazer uma apresentação importante para o Council of the Americas, obviamente. E a ideia é falar sobre a economia brasileira hoje. E é importante que nós temos uma atenção e um foco na grande importância hoje do ajuste fiscal. Eu acabei de sair do Congresso, agora, depois de três horas e meia de reunião com a bancada de deputados federais do PSDB. Semana passada eu já fiz reuniões com o PMDB, com o PSB, o PP, o PSD, e agora, à tarde, saíram daqui com o DEM, Democratas. Já marcamos para a semana que vem com o PV. Portanto, temos aí uma agenda intensa de discussões sobre o tema que nós vamos falar agora. Hoje, especificamente, o tema que eu estava discutindo lá, como na semana passada, atual, é a reforma da Previdência. Então, vamos falar um pouquinho sobre isto. Em primeiro lugar, vamos avançar um pouco aqui na apresentação, em condições de o ajuste fiscal como uma condição necessária para o crescimento. As primeiras, eu já faço palestras e tenho discussões e almoços, jantares, etc., com o cálcio há já muitos anos, desde que eu morei nos Estados Unidos, e alguns anos em New York, onde, e depois, posteriormente, quando eu voltei ao Brasil, no Banco Central, eu sempre tive a oportunidade de fazer essas reuniões lá com o cálcio, inclusive, lá, várias vezes, lá na sede, em New York, e não há dúvida que sempre foram discussões muito produtivas e muito interessantes. Vamos começar. Em primeiro lugar, a questão fiscal brasileira. Nós temos aí a evolução das despesas primárias totais no Brasil, desde 1991, em que era 10,8% do PIB, chegando agora, em 2016, a 19,8% do PIB. 17% vai ser mais de 20%. Se essa trajetória continuar, isto é, sem o teto dos gastos e sem a reforma da Previdência, a trajetória levaria as despesas totais a 25%, 25,4% do PIB daqui a 10 anos. Isto é, nós teríamos, para manter o déficit onde está hoje, nós teríamos que aumentar a tributação no país equivalente a 10% do PIB. Vocês podem imaginar quais seriam as consequências disso. Nós estaríamos aumentando aqui, por que 10%? Aumenta de 19,8% para 15,4%, para 25,4%. Desculpe. Por quê? Porque com a aprovação da PEC do teto e da Previdência, a previsão vai ir para 15,5% e não 25,4%. Então, nós temos aqui 10% de diferença, que é o equivalente ao que, em última análise, é a tributação. Por quê? Porque, para o senhor e senhora terem uma ideia, mantendo a tendência das despesas públicas até este ano, dos últimos anos, nós teríamos este ano de 2017, que tem um déficit primário previsto de R$ 139 bilhões, seria, caso mantida a tendência, R$ 280 bilhões em 2017. Os senhores imaginam o que seria isso. Em algumas décadas, apenas a Previdência geraria um aumento de despesas de Previdência em 10% do PIB também. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, uma diferença em 10 anos, aqui somado todas as despesas, uma diferença de 10% do PIB, de 15,5% para 25,4%. Esta é a dimensão do ajuste fiscal que nós estamos fazendo no Brasil com a aprovação dessas medidas durante 10 anos. Despesas da Previdência. Nós estamos vendo aqui que a gradual redução da Previdência faz com que haverá uma poupança aí de 1,7% do PIB apenas na Previdência nos próximos anos. Se nós olharmos agora a questão do crescimento de curto prazo das despesas e do déficit, vamos observar o seguinte. As despesas primárias brasileiras, elas têm crescido, mas, durante um certo período, elas foram financiadas pelo aumento da arrecadação. Então, nós tivemos, por exemplo, aqui, durante o período de 2001, 2002, até 2010, aproximadamente, um saldo primário relativamente relevante, de cerca de 13,5% do PIB, com uma queda importante durante o ano 2009, que foi a crise de 2008, voltando a esse patamar de 3%, e depois uma queda consistente, chegando ao patamar atual, que, no ano passado, o déficit primário total foi de 154 bilhões de reais apenas no governo federal. Como consequência, a dívida pública, com o percento do PIB, que vinha caindo, começou a crescer fortemente a partir de 2014, atingindo aí este pico previsto aí, acima de 75% do PIB no final do ano passado, início deste ano. E eu gostaria de chamar a atenção disso, porque isto explica, em boa parte, a recessão que nós vivemos no Brasil. A recessão foi resultado de uma queda da confiança, que foi resultado de um aumento de incerteza sobre a trajetória de financiamento, da capacidade de financiamento do Estado brasileiro. É tão simples quanto isso. Então, isso levou a uma queda de investimento, em consequência, uma queda do emprego, em consequência, uma queda do consumo, que levou a uma queda maior do investimento, e queda maior da produção, aí aumenta o desemprego, e aí queda maior do consumo, foi esse ciclo vicioso que o Brasil entrou. Eu gostaria de enfatizar que nós tivemos, desde o final de 2014 até o final de 2016, a maior recessão registrada no país. A maior do que é a recessão de 29 e 30. É a maior recessão desde que o PIB brasileiro começou a ser medido em 1901. Muito bem. A boa notícia, a economia começa a se recuperar. Nós já prevemos crescimento este ano, no primeiro trimestre, levemente positivo, e se compararmos o crescimento do último trimestre de 2017, previsão, sobre o último trimestre de 2016, nós já estamos contemplando aí um crescimento de 2,7% da ponta. Último trimestre, sobre o último trimestre. Não é média contra média. A taxa anualizada, isto é, se se repetir a taxa de crescimento prevista do quarto trimestre de 2017, durante o ano todo, significa que nós vamos ter um crescimento acima de 3% em 2018. Saindo, portanto, de uma recessão de 3,6% para um crescimento de 3%. Um minutinho só, por favor, com a alegação que eu melhor atender. Obrigado. Foi, não? Nós estamos acompanhando ao vivo. Desculpe. Direto. Vamos continuar acompanhando o ministro da Fazenda. Então, em dito isso, vamos ver o efeito de tudo isso. Durante a questão de análise de confiança. A questão de, não só causas da crise, mas consequências da crise. Na medida que a crise aumentou, o país entrou em recessão, a dúvida sobre sustentabilidade do Estado brasileiro aumentou, a taxa de risco do país aumentou. Nós chegamos aqui à medida do CDS, que é uma boa medida de risco Brasil, ela cresceu para cerca de 500 pontos. Voltando aí a níveis do final da década de 90. Portanto, o nível que o Brasil não via há muitos anos. E caiu rapidamente, isso é que é muito importante. É uma queda muito forte, muito rápida, atingindo agora abaixo de 200 pontos, numa trajetória declinante. Isso é que é importante. A confiança na indústria, de novo, que chegou a níveis relativamente elevados aqui, níveis de 115, caiu em 2009, resultado da crise, voltou e posteriormente veio caindo até um nível aqui pouco acima de 70. Segundo os critérios de medida da FGV. E nós vemos aqui uma recuperação muito rápida disso a partir de cerca de um ano atrás. Então, na medida em que começaram a aparecer as perspectivas de um novo governo, etc., de medidas de austeridade, de medidas para o crescimento, nós tivemos aí uma recuperação bastante rápida. Houve aqui uma pequena queda que ocorreu principalmente aqui no mês de agosto, por aí, na hora estava subindo, aí caiu, aí houve muita dúvida até que ponto era sustentável, voltou a subir rapidamente, de novo, um pequeno ajuste, já subindo claramente nesse início de ano. Em resumo, a confiança que veio caindo sistematicamente desde 2011, começou a subir. desculpe? Não, 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 desculpe, até razão. Vamos lá. Então, de fato, aqui nós estamos num processo de passagem de uma palestra para outra, de uma palestra para outra, de uma palestra para outra, é muito interessante, muito dinâmico isso, mas a logística funciona de uma forma bastante diferente em cada um dos locais. Pois bem. Vamos agora. Razões agora da recuperação mais baixa. Em primeiro lugar, nós temos aqui o avanço da questão referente ao endividamento das empresas e das famílias. Isso é um fator importante no crescimento que foi pouco entendido durante o segundo semestre do ano passado. O que houve? A partir de 2011, nós tivemos um crescimento constante da dívida, por exemplo, das empresas do lado esquerdo. agora. Então, se nós olharmos aqui, vocês precisam do crescimento da dívida e aqui é a visão de dívida líquida sobre patrimônio líquido, o equity. Então, nós tivemos aqui um crescimento constante desta relação, dívida crescendo e ao mesmo tempo o patrimônio caindo um pouco de vida a prejuízos. Então, nós tivemos um crescimento constante da dívida, atingindo, portanto, um pico aqui até o segundo trimestre do ano passado. A partir dela começou a cair, o que é excelente notícia. Porém, isso evidentemente que atrasou um pouco a retomada do crescimento. Por quê? Porque na medida que as empresas estão pagando dívidas com prioridade, elas estão evidentemente direcionando recursos para isso e não estão investindo na produção de estoques e etc., e no crescimento e no investimento. Qual é a vantagem? Qual é a boa notícia aqui? É que esta relação já voltou aqui aos níveis de cerca 2007. Então, nós temos aqui, portanto, o processo de desalavancagem da economia brasileira do ponto de vista empresarial, já está voltando aos níveis da década anterior, o que significa que nós estamos ainda construindo as condições, mas já muito próximo das condições de crescimento. Evidentemente que esse nível está caindo muito, quer dizer, nós não vimos ainda, o que mostra que o processo de desalavacagem continua, e isso é que faz com que o processo de crescimento vá acelerando devagar. Qual é a vantagem? É que isso vai dar condições muito grandes para as empresas voltarem a investir, crescer e etc., porque a tendência aqui será, evidentemente, atingir níveis de endividamento ainda mais baixo. O endividamento das famílias, evidentemente, ele tem a mesma trajetória, mas é um pouco mais devagar. as curvas são menos pronunciadas, inclusive porque cai, no caso, o nível da dívida, mas não tem, ao mesmo tempo, uma mudança no denominador. Portanto, esse é o que nós estamos vendo, quer dizer, o endividamento das famílias da Tegi, um pico também já está caindo, o que abre espaço de novo para uma retomada. Muito bem. Quando nós vemos, portanto, com já o processo de desalavancagem em andamento bem sucedido, com a aprovação do teto dos gastos, com a reforma da Previdência já em plena discussão em andamento no Congresso, com a inflação caindo, em consequência permitido ao Banco Central cortar os juros, o crescimento está voltando. A indústria já mostra sinais positivos de crescimento e o emprego ele tende a ter um processo de defasagem, mas também já está retomando. então nós vamos ver aqui, por exemplo, aqui a indústria, claramente, ela já está retomando, já está chegando aos níveis, voltando aqui aos níveis 2013. O emprego, ele tem uma retomada um pouco mais vagarosa, mas ainda no terreno negativo, mais ainda crescendo. Já, digamos, já houve uma inversão, a inversão da curva. Isto é muito importante e é esta a mensagem mais relevante. como eu mencionei, a nossa previsão de crescimento do quarto trimestre de 2017 para o quarto trimestre de 2016 é de 2,7%. E aqui é interessante porque eu faço uma curva que não é muito conhecida, não é muito usada, que é exatamente esta comparação. Um trimestre contra o trimestre do ano anterior, o mesmo trimestre do ano anterior. como é que isto evoluiu no Brasil? Então, nós vamos ver aqui que saiu de taxas bem elevadas e depois cai aqui até cerca de quase perto de menos 5%. E começa a crescer e a nossa expectativa é que já segue, por exemplo, em dezembro de 2017 com 2,7%. Tremestre contra trimestre. Não é a taxa anualizada. Último trimestre contra último trimestre. E este gráfico mostra a evolução de sempre um trimestre comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Como é que ele evolui durante este período. Outra coisa é a taxa anualizada, que é aquele trimestre supondo que ele permaneça aquele crescimento durante 4 trimestres. se o crescimento do último trimestre de 2017 permanecer durante o ano de 2018 inteiro, com suposta hipótese, a previsão significaria um crescimento acima de 3% para o ano de 2018. Muito bem. se nós olharmos agora a questão do ambiente de negócios ou a facilidade de produzir no Brasil e outros países. É um outro assunto completamente diferente, mas relacionado à capacidade do país de crescer. Então, eu vou mencionar quais são as diversas reformas que nós estamos fazendo. Primeiro, a criação do teto de gastos. importantíssima para mudar a trajetória do crescimento da dívida brasileira e das despesas públicas. Segundo, reforma da Previdência, parte importante disso. Agora nós vamos falar de reformas que visam aumentar a capacidade do país a crescer, decrescer a taxas mais elevadas. Estamos falando aqui de reforma trabalhista, estamos falando de reforma tributária, estamos falando de burocracia, estamos falando de racionalização, de serviços, estamos falando de uma série de coisas. Então, o Banco Mundial faz uma medida desse aspecto. Nessa medida, compara-se diversos países, nós vemos aqui, por exemplo, um país que tem melhorado muito nesse aspecto. Estou falando nesse aspecto. A Rússia, por exemplo. Países que têm piorado um pouquinho. Aqui, o Peru, México, uma melhora constante, mais gradual. Argentina, O Brasil melhorou um pouco, estabilizou, voltou a cair. O Brasil está mal colocado. Então, nós anunciamos, estamos empenhados em fazer uma série de micro-reformas, reformas visando a aumentar a capacidade do país de produzir mais, produzir melhor e mais. Em resumo, melhorando a produtividade nacional. aqui, uma medida teórica de comparação, vamos dizer que o Brasil melhore na mesma velocidade da Rússia ou melhore na mesma velocidade do México, por exemplo. Se melhorar na mesma velocidade da Rússia, essas reformas forem bem sucedidas, etc., 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 nós atingiremos a média, Chile, Colômbia, México, Peru, etc., países que têm na América Latina um nível de desempenho melhor, nós atingiremos isso em cerca de três anos. Se melhorarmos a velocidade do México, nós vamos demorar aproximadamente dez anos. Mas, em resumo, esse é um conjunto muito amplo de reformas que estamos enfrentando com muito vigor e energia e avançando no Brasil rapidamente. Isso aqui é um gráfico complicado, mas eu vou sumarizar o resultado. O resultado é muito simples. É que existe uma correlação direta entre esse indicador do e-business do Banco Mundial, isto é, a facilidade de produzir no país, e a renda per capita. Quanto maior facilidade, quanto mais produtivo for no país, quanto mais fácil produzir, quanto mais produtivo for no país, a tendência da renda per capita ser maior, e aqui estão os dados de um grande número de países do mundo e mostram essa correlação. Em resumo, nós tenderemos a aumentar a nossa renda per capita na medida em que nós enfrentemos esse conjunto de reformas. Nós temos reformas relacionadas a crédito, eu vou deixar o material disponível para quem quiser, não vou ler todas as medidas específicas, inclusive pela limitação de tempo, onde eu vou mencionar apenas uma, que é a questão do cadastro positivo. Existe uma lei do Brasil que determina que existe o cadastro positivo, isso é aquele que mostra que o cidadão ou cidadã é bom pagador, mostra o histórico de crédito. Só que hoje, para você entrar no cadastro positivo, você tem que registrar no cartório, etc., fazer uma série de medidas, quase ninguém faz, dá trabalho, então o cadastro positivo não funciona. A lei vai inverter, todos estarão no cadastro positivo, como existe na maioria dos países. O histórico de crédito está lá, a não ser que você decida, eu não quero mostrar para ninguém que eu sou bom pagador, não quero história nenhuma, nada, zero, não quero tomar crédito, não quero saber de nada, está bom, então você sai do cadastro positivo. Agora, isso é uma inversão importante, nós estamos mudando a lei de recuperação judicial, a lei de falências, criando duplicatas eletrônicas de forma centralizada, criando uma letra imobiliária garantida, etc., visando financiar o mercado imobiliário a longo prazo, etc., etc., reforma trabalhista, que eu já mencionei, outro grupo de reforma, reforma tributária, muito tempo, muito importante, e racionalização, facilitação da metodologia de pagar imposto. Só para dar um exemplo para todos e vamos passar para o próximo grupo de reformas, rapidamente. Hoje, a empresa gasta no Brasil cerca de 2.600 horas por ano em média para pagar imposto. Muito simples. O objetivo é levar isso para menos de um quarto. Nos últimos meses, já caiu o segundo Boca Mundial de 2.600 para 2.030. Está bom? Mas a ideia é, num prazo de um ano, levar isso para menos de um quarto do início do processo. Muito bem. Temos aqui, portanto, uma série de reformas nesse aspecto. Vou citar um outro exemplo aqui. O I-Social, por exemplo, registrar e fazer todo o processamento dos pagamentos sociais e contribuições, etc., eletronicamente, e também tributos municipais, etc. E, outro exemplo para vocês. Hoje, São Paulo, a média que se gasta para abrir uma empresa são 101 dias. em São Paulo, hoje. O objetivo é levar para menos de cinco. Está certo? Nos próximos dois anos. Em resumo, isto é toda uma série de esforços. O que eu estou mostrando aqui, rapidamente, é a amplitude do trabalho que está se fazendo para o país voltar a crescer e crescer mais. Não é meramente uma questão de fazer apenas a questão de estabilização fiscal. Isto sim, estabilização monetária. Também. Mas existe uma série, uma lista enorme de reformas que estão sendo feitas no trabalho intenso das diversas áreas para que o país possa voltar a crescer, sim, a voltar a crescer a taxas mais elevadas. Muito bem. Comércio internacional, a mesma agenda, criar um portal único do comércio exterior, muito importante. Onde, quando você vai exportar, por exemplo, chegando no porto, já está tudo processado, etc., através de um portal único, já tudo registrado, documentação, etc., já pode seguir. Um certificado eletrônico de operador, comércio exterior, etc., e redução do tempo, portanto, de preenchimento em cerca de 40%, que hoje é ao redor de quatro a cinco dias. Discussão sobre questão e votação no Congresso também sobre permissão para a compra de terras por estrangeiro, em algumas indústrias isso é relevante, e outras mudanças de novo de liberalização da economia, de novo voltando a criar condições para o Brasil crescer mais. Mudanças na regra de concessões, por exemplo, criando medidas previsíveis de estabilidade de regras, etc., e todo um movimento nesse sentido. a questão da margem de preferência é muito importante também nesse processo todo de compras governamentais, a reforma do setor de óleo e gás com a horizontalização do contexto, das normas de conteúdo nacional, mudando procedimentos em termos de exploração, produção, etc., normas de governança para companhias estatais, fundos de pensão, etc., maior autonomia para agências regulatórias. Estou falando rapidamente, por quê? Porque é uma lista extensa de medidas e a ideia aqui não é que todos entendam cada medida. Não. Isso aqui estará no material e estará disponível. A ideia aqui é dar a todos uma dimensão exatamente da amplitude das reformas que estão sendo feitas no Brasil. porque, evidentemente, nós temos aqui às vezes a polarização. Eu cheguei aqui saindo de três horas e meia de um debate na Câmara dos Deputados, muito bom, muito positivo, muito interessante, mas intenso, sobre a reforma da Previdência. E entrei aqui, vou sair daqui de novo, vou lá para a Câmara dos Deputados fazer um debate com outra bancada. Agora, em dito isso, hoje, o que está nas notícias é a reforma da Previdência. Mas eu estou mostrando que não é só isso, não. É uma longa série de reformas, de providências, não só macro, nível macro, de questões fiscais, questões macroeconômicas, política monetária, inflação, inflação caindo, juros caindo, etc. Mas também questões micro, muitas mudanças de crédito. Eu mencionei, ali, da recuperação judicial, mas também projetos de recuperação fiscal dos estados, por exemplo, projetos de, também, de facilitação da alienação fiduciária. Todos sabemos a dificuldade no Brasil de executar um bem alienado, postergações e prorrogações e etc. Qual é o efeito líquido disso? Menos crédito, juros mais caros. Então, o que nós queremos? Criar mais condições de segurança, mais crédito, custo menor, taxa de juros menor, o país vai voltar a crescer. Mais. Voltar a crescer já está acontecendo. A ideia é crescer mais. A taxa é mais alta. Para vocês todos terem uma ideia, para finalizar, nós tivemos a seguinte situação. Estava com recessão. Agora estão voltando a crescer e todos estão começando a fazer as contas de qual é o crescimento sustentável. O ano que vem vamos crescer, talvez, mais de três. Mas qual é o crescimento sustentável ao longo dos anos? Nas condições atuais, talvez cerca de 2,5%. O que nós achamos é, simplesmente, o governo diminuindo a sua participação no PIB, usando a impressão de economistas, deixando de fazer o crowding out do setor privado para fazer o crowding in, isto é, deixar mais recursos para investimento, consumo, investimento, o governo, diminuir o tamanho. Só isso já pode aumentar aí a taxa de crescimento potencial, vamos supor, ao redor de 0, 6, 0,7%. Por aí. Essas medidas todas, medidas de promoção do crescimento, de desburocratização, de melhora de crédito, em exumo, todas as medidas para o crescimento, as medidas de aumento da taxa de produtividade do Brasil, que eu mencionei, citei aí várias, etc. Tudo isso nós achamos que pode aumentar a taxa de crescimento potencial, média, dos próximos anos entre 0,7% e 0,8%. Em exumo, então nós temos aqui uma perspectiva de, até o ano que vem, conduzir um programa intenso de reformas que vai dar condições ao Brasil, não só de estar crescendo, mas de estar caminhando para ter uma taxa de crescimento sustentável nos próximos anos, próxima de 4%. Esse, o programa, é um programa intenso, ambicioso, como vocês estão testemunhando aqui com a minha agenda, sai de um lugar, vai para o outro, está falando palestras diferentes, plateias diferentes, metodologias diferentes aqui de projeção, etc. Mas o fato concreto é que, por enquanto, vai indo bem, a economia está recuperando, as reformas estão sendo aprovadas, estamos com uma agenda intensa de trabalho e acho que vai valer a pena e nós vamos entregar um país, de fato, em condições de crescer mais, melhor, com maior inclusão e com a sustentabilidade de crescimento para os próximos anos a uma taxa bem superior. Muito obrigado. Sucesso aí. Os nossos agradecimentos ao ministro, informamos a todos que as apresentações estarão disponíveis no site da conferência. Nós acompanhamos ao vivo a participação do ministro da Fazenda na Conferência de Cidades Latino-americanas. O evento reúne governo federal, empresários, investidores e sociedade civil e é promovido pelo Conselho das Américas em parceria com a Apex Brasil. Henrique Meirelles falou sobre a reforma da Previdência, apresentou uma evolução das despesas primárias do Brasil e explicou que sem a reforma os gastos com a Previdência chegariam a 25% do PIB, o que significa que o governo teria que aumentar a tributação no país. Ele também falou sobre a recuperação da economia brasileira. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima.